Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão do exame de suficiência hoje. Só que antes eu peço que clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai conseguir todo o material de forma gratuita para poder estudar. Vale a pena conferir aí. E o melhor, como já disse, é de graça. Curta também a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Vale a pena conferir. Bom, hoje vamos resolver a questão número 37. O assunto é princípios da contabilidade. Essa questão caiu no segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. Vamos resolver a lei juntos. Questão 37. De acordo com a resolução número 750 de 93, com redação dada pela resolução CFC número 1282 de 2010, relaciona os princípios de contabilidade alencados na primeira coluna com a respectiva descrição apresentada na segunda coluna e em seguida assinar a opção correta. Daí então, na primeira coluna, a gente tem aqui os princípios numerados, princípio da competência, princípio da entidade, princípio da oportunidade. E na coluna lá direita tem as descrições dos princípios. E no final ele pergunta a sequência correta, né? A letra A fala que é 312, a B fala que é 132 e daí por diante. Vou pedir para vocês pausar o vídeo, tentar responder de acordo com os seus conhecimentos. Daqui a pouco eu estou de volta. A gente vai fazer uma leitura aí técnica dos princípios e depois matar a pau aí cada uma delas. Vamos lá. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Bom, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho aí a parte teórica aqui. Essa questão é toda teórica, né? Princípio da entidade. Segundo o artigo 4º aí, né? Fala que o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma autonomia patrimonial. A necessidade da diferenciação de patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes. Independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade, uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nessa acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Parágrafo único. O patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza econômica contábil. Bom, o mais importante de saber aqui é que princípio da entidade, o patrimônio da empresa, ele não se confunde com aqueles dos seus sócios, viu? Ele separa, então, o patrimônio da empresa, né? com os dos sócios. Vamos ver aqui o princípio da oportunidade. Fala que o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. E, segundo o parágrafo único, a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso, é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. E, por último, aí, o princípio da competência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se refere, independentemente do recebimento ou pagamento. Bom, né? Depois de uma leitura dessa, porque não sou, vamos lá. Vamos aqui, então, ver como que fica a nossa sequência. Bom, o número 1 aqui é o princípio da competência, né? A gente vai marcar aqui no meio. Por quê? Como você viu, ele é o reconhecimento de receitas e despesas. Deve ocorrer nos períodos a que se refere, independentemente do recebimento ou pagamento, né? Então, o princípio da competência. A gente viu ali atrás no slide, né? Que, independentemente do recebimento ou pagamento, a gente deve fazer o reconhecimento das despesas e receitas. Ele deve sempre reconhecer nos períodos a que se refere. Então, o número 1 está aqui no meio. O número 2, que é o princípio da entidade, ele vai vir aqui embaixo. Por quê? O princípio da entidade, ó. Veio a descrição. Reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. A diferenciação de patrimônio particular entre outros patrimônios existentes. Então, né? Está justamente como a gente leu ali atrás, né? Aqui embaixo. E por último, o princípio da oportunidade, né? Que ele refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Bem como a gente leu ali atrás, né? O princípio da oportunidade está relacionado aí com produzir informações íntegras e tempestivas. Sequência correta, então, ficou 3-1-2. Gabarito letra A. 3-1-2. Se ainda assim ficou alguma dúvida, peço para vocês rever o vídeo, dar uma lida aí nos princípios de contabilidade. Se quiser também, pode estar no Google aí, né? Resolução 7593 CFC que você consegue baixar aí a norma e consegue ler os princípios de contabilidade. Tem também vários vídeos aqui no Contabilidade TV que falam aí sobre o princípio de contabilidade. Tem uma aula só de princípios de contabilidade aí. Vale a pena conferir, né? Então é isso, né? Assista as aulas aqui do Contabilidade TV que já foram feitas, estão disponibilizadas gratuitamente para você sobre o princípio de contabilidade. Assim você consegue expandir melhor a mente. Aqui a aula foi nada mais assim de uma forma rápida, um resumo aí. Mas tem vídeos legais e bacanas para você poder estudar aí aqui no canal mesmo. E vamos até a questão 38 agora. Sucesso na vida aí, pois sem Deus não somos ninguém. Então, né? Sucesso aí com Jesus no coração. Fui! Fui!